Sabe como é que faz para um giz virar uma cobra? Não! Coloca na água o giz boia! Não, tranquilo, compadre. Amanhã cedo eu venho aqui e vejo se eles dão remédio para a loucura também. Eu pego uns para você. Tá bom, então. Porque eu não preciso mais de remédio agora. Estou indo numa igreja. É uma igreja nova, muito boa. Até estão com uma promoção agora. Quem entrar agora na igreja, os três primeiros meses, paga só oito por cento de dízimo. Mas é bem barato. E daí o pastor lá me disse que estava tudo danberado na minha vida porque tinha os espíritos merodeando. E daí ele veio lá fazer a reza, né? Ponho a mão na minha nuca e gritava. Sore, capeta, desaloja! 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 Eu confesso, Magazine Luiza, que refúria no magrão. Eu devo pôr tudo! Então até outro dia! Tchau!